Exato, exato. E por quê? Porque esse é um exemplo da seleção natural. O que vai acontecer com a seleção natural? Ela vai ser fal mais debilitada, o cara sem tênis. Então é exatamente o que aconteceu na pandemia, por exemplo. Os com mais comorbidades foram ser falados. Os comorbidades são os mais adaptados que sobrevivem, que passam os tênis para frente. Por que a gente sobreviveu? Nem sempre é o mais fraco, que pode ser o mais forte, mas que ele não é mais adaptado. Tanto que os dinossauros sumiram. Mas olha bem, por que a gente sobreviveu na pandemia? Acho que você sobreviveu também, senão eu estaria zumbis aqui. Por que a gente sobreviveu? Porque a gente desenvolveu alguma coisa nova? Você tem algum novo anticorpo no seu sistema imune? Porque o ser humano é inteligente para ir atrás de vacinas, de ver remédios e tal. Sim, mas alguma coisa que você desenvolveu? Porque se foi um processo evolutivo, você vai ter que transferir isso para as suas gerações, seus filhos. Alguma coisa do seu sistema imune foi desenvolvida? Você desenvolveu um novo sistema de filtrar o ARC? Não, nós sobrevivemos porque a gente era menos debilitado. A gente conseguiu ainda resistir ao vírus. Nós estamos involuindo. Deus, quando termina a sua criação, e eu creio em Deus, e a Bíblia, ela é infalível, ela tem sido corroborada pela ciência. Deus diz assim, e viu Deus que era muito bom. Vilela, depois que Deus vê que é muito bom, dá para melhorar? Não dá. A gente está evoluindo, né? O Pirula sabe disso, né? A gente tem o livro do Michael B, A Involução de Darwin. A gente está evoluindo. Então, por que a gente escapou? Porque a gente está um pouco menos involuído, né? Do que alguns que estavam mais involuídos. Adão e Eva, você acha que ligaria para o vírus, o coronavírus? Eles nem perceberiam. Não teria uma pandemia lá no Éden? Absolutamente não. Então, a gente está evoluindo. A seleção natural está ceifando os mais debilitados e ela só está retardando um pouco esse processo de evolução. As mutações, a gente já estudou na história da ciência. Todas as mutações registradas pela ciência foram mutações deletérias. Defeitos causam defeitos. Ponto final. O Pirula aqui, semana passada, falou que as mutações são aleatórias, né? Sim, mas aleatórias. Mas toda a mutação, ela estraga o que era muito bom do nosso código genético, do nosso genoma. Todas as mutações registradas na Bíblia... Não pode ser alguma coisa que melhore? Alguns defeitos são vantajosos. Por exemplo? Eu brinco, né? Se tiver uma pandemia de cáries, quem que sobreviverá? Pandemia de? Cárias. De dente. Quem sobreviverá? Os banguelas. Banguelas. É um defeito vantajoso, certo? Eu brinco também, né? Se tiver uma pandemia transmitida sexualmente, quem que sobreviveria? O Leni. É, isso. Né? Que não transa. Agora, é... Você é um dos primeiros que vai pra vala. Vai de comes e bebes, né? Ou de Drake e Josh. É. Agora, por exemplo, obviamente que não é bom você não ter dente, certo? Mas em algumas situações específicas, um defeito pode ser vantajoso. O urso polar é branco, certo? Você acha que o urso polar gosta de viver lá nos polos? Naquele gelo danado? Naquele frio? Não sei. Não, mas o que aconteceu? O urso polar, ele não consegue... O Michael Birri fala sobre isso no seu livro, A Involução de Darwin, que eu tive o privilégio de traduzir. Ele fala assim, olha... O urso polar perdeu a capacidade de sintetizar os pigmentos que o tornariam marrom ou negro. E marrom na floresta você disfarça, né? Você finge que é uma árvore, né? É, tá lá no meio da... Ou negro, você entra dentro de uma caverna escura. Agora, o branco não dá pra disfarçar na floresta. Exato. Então, o que aconteceu? Ele perdeu a capacidade. Ele é um mutante debilitado. Aí ele foi pros polos, branquinho, pronto, aqui eu consigo sobreviver. Mas um frio danado. Mas isso não reforça o darwinismo? Porque tinha brancos no meio da floresta e eles foram morrendo e não foram passar um gênero pra frente, os mais adaptados, não é isso? Não, não. Olha só, a evolução... Então, eu acho que a gente tem que... Vamos dar uns dois passos pra trás? Claro. Porque a gente já tá falando dos efeitos. Vamos conceituar o que é a teoria da evolução das origens das espécies e o que é o design inteligente, pra gente entender pra onde a gente vai. Então, eu vou primeiro. Quais são as ideias de Darwin? Vamos lá. Olha, Darwin disse que modificações... Foi assim que Darwin formulou a sua teoria. Modificações, ao longo de milhões e milhões de anos, teriam sofisticado a vida. Modificações, ele não sabia exatamente como teria sido esse processo. É o darwinismo. Agora, o neo-darwinismo, não. São as mutações, aquelas trocas de letrinhas no nosso genoma, no nosso software. O genoma, o código da vida, lá as quatro letrinhas. Agnaldo, Timóteo e Gal Costa. Você aprendeu assim na escola, Vilela? Ah, eu não... É a TGC, né? É, Agnaldo, Timóteo e... E Gal Costa. Nossa! Você não esqueceu os parvinhos, né? Agora eu não esqueço mais, é. É a TGC, né? Tem um monte. A gente tem 3 bilhões, 3,2 bilhões dessas letrinhas no nosso genoma. O neo-darwinismo disse assim, foi trocando essas letrinhas. E, de repente, bum, alguma coisa melhor surgiu. Essas são as mutações. O neo-darwinismo agora transforma essas modificações de Darwin em um processo mais compreensível, mais científico, vamos dizer assim. Entendi. É, seriam essas trocas de letras que teriam sofisticado a vida. Agora, para que uma ameba se torne microbiologista que agora observa o seu tatataravô no microscópio, porque é assim que está acontecendo, você tem que ter coisas que construam, não que destruam, né? Você tem que construir isso, tem que aumentar a sofisticação, a complexidade. O primeiro genoma, segundo a evolução, era pequenininho. Agora ele está 3,2 bilhões de pares de bases. Então, o urso polar deficiente, mutante, debilitado, não é um bom exemplo de evolução. O pirula dirá que sim, né? Os evolucionistas dirão que sim. Mas para mim, não. Isso aí é uma involução. Foi para baixo. Entendi. Nem andar para o lado deveria contar, certo? Você teria que subir para cima, né? Subir para cima, não descer para baixo. Os processos degenerativos, eles fazem com que você diminua a sofisticação. Até a microevolução, quando você vai se adaptar, o urso vai se adaptar em...